A palestra, o pessoal pode estar sentando aí. Vamos falar hoje sobre digitalização ou digitização, hein? Digitização, né? Vamos trabalhar um conceito novo, que vai ser desenvolvido pelos nossos dois palestrantes, mas inicialmente queria falar para vocês que essa é uma continuidade do trabalho que nós fizemos ontem. Ontem a gente fez uma palestra nesse mesmo local, onde a gente conversou sobre a importância e a história do software livre dentro do Banco do Brasil nesses dez anos. O software livre começou de forma incipiente no início dos anos 2000, se consolidou a partir de 2005 e hoje ele representa uma parcela importantíssima da tecnologia do Banco do Brasil em relação aos seus clientes. E provou para o Banco do Brasil, para a sociedade, para a comunidade, a capacidade do software livre em enfrentar desafios, em enfrentar uma série de problemas que possa ter pela frente e vencê-los. Hoje o software livre dentro do Banco do Brasil é uma realidade, é um orgulho, uma empresa que tem 206 anos, 62 milhões de clientes e é o maior banco da América Latina. Então um case que nem esse tem que ser respeitado por toda a sociedade, deve ser um fator de orgulho para a nossa comunidade, pelo seu caráter e principalmente quando se fala de banco, quando se fala de Banco do Brasil, quando se fala de indústria financeira, talvez não se dê a disputa mais terrível, a disputa mais predatória em qualquer mercado, ter o software livre para nós é uma segurança, para nós é inovação, e é segurança também para o cliente, é segurança para todos. E é uma forma do Banco do Brasil, enquanto empresa pública, empresa da sociedade brasileira, participar e retribuir. Já que nesse tempo todo, conseguimos economizar em valores históricos mais de 50 milhões de reais, a gente retribui participando de eventos que nem esse e outros, fortalecendo a ideia do software livre, dessa ideia generosa, essa ideia de compartilhamento, de construção coletiva e principalmente o Banco do Brasil servindo como exemplo para as empresas, sendo a vanguarda e mostrando que uma solução de software livre, uma solução compartilhada, uma solução construída coletivamente, está hoje, junto com o maior banco da América Latina, está hoje atingindo 62 milhões de clientes. Então, nesse sentido, e feito esse resgate da palestra de ontem, eu vou passar inicialmente, vai ser o Diniz, passar para o Diniz, nosso exigente de tecnologia, para que ele continue o debate. E já que ontem nós falamos sobre a filosofia, falamos sobre as conquistas e o passado, vamos falar agora hoje sobre o presente e sobre o futuro do software livre no Banco do Brasil e na sociedade. Começando por uma parte bastante interessante, que é essa discussão sobre digitização, que algumas pessoas confundem com digitalização, ou seja, essa visão de futuro de banco de sistema financeiro, essa visão na qual os bancos que fazem parte do nosso mundo real, cada vez mais fazem parte do nosso mundo virtual, cada vez mais estão nas nuvens, cada vez mais estão nos aplicativos, ou seja, o banco passa a fazer parte da nossa vida em todos os sentidos. E uma coisa muito importante é a gente ter um banco e ter segurança, inovação, sustentabilidade nas soluções que o banco pode ter. Então, com vocês, Diniz Agostinho, e vamos continuar nessa palestra. Obrigado, Eralvino. Boa tarde, obrigado a todos pela presença. Conseguiram se cadastrar no site Tecnologias Abertas? Todo mundo está cadastrado? Quem está com o aplicativo instalado? Pô, que bom. Vocês podem fechar o aplicativo, matá-lo, jogar ele para a direita, no Android, abrir novamente, aí tem um link na parte inferior, que é desafio Banco do Brasil. Aí é só clicar neste link, que aí vai aparecer um pinguinzinho com uma tela de consciência carregando alguma coisa e deixar ele ali, parado. Pode avançar. Pode avançar. Travado. Todos conseguiram acessar? Está com um pinguinzinho? Oi? Precisa ter conectividade com a internet, porque você está navegando num site externo, né? Como não? Não. Necessariamente não. Tem que estar conectado no Wi-Fi Fines 16, né? Porque é o que provei a internet aqui, dentro do evento. Ou pode usar o seu 3G, e o 4G da sua operadora. Tá. Quem não conseguiu baixar o aplicativo, abre o browser do seu celular e vai em www.tecnologiasabertas.com.br barra Fizzly barra Fizzly novamente. E espera carregar a página. E quando carregar a página direitinho, porque deve demorar, porque aqui dentro do evento a gente sabe que está com uma certa lentidão, né? Tem também o link que lá no canto, lá na parte inferior da página tem desafio Banco do Brasil. Aí é só clicar nesse link e aguardar aparecer o pinguinzinho com uma animação de carregando. Quem estava ontem presente? Quem ganhou camiseta? Ah, legal. e blocos de anotação. Que bom. Obrigado por estarem aqui de novo presentes. O primeiro slide é para quem estava aqui ontem, já sabe, que é uma apresentação institucional dos grandes números do Banco do Brasil, desse banco que é Orgulho, nacional, um dos maiores bancos do mundo, o maior da América Latina. Nós atuamos em 24 países, temos 19.200 pontos de atendimento. Então, o banco que atende de norte a sul do país, está em todos os pontos, temos mais de 62 milhões de clientes. Todos aqui são clientes do banco? Sim, ah, que bom. Nós atuamos em todos os segmentos de negócio, atacadão, varejo, governo e o banco, ele, por ser tão grande atender tantos nichos da economia, nós temos 20 coligados, tecnologia, seguridade, previdência, negócios imobiliários, agricultura. E, para tanto negócio, nós somos compostos por 115 mil talentos, 115 mil funcionários. Eu trabalho no Banco do Brasil há 16 anos, sou gerente na área de comunicação, nós usamos muito software livre, está até aqui presente a Ana, que trabalha conosco, que é uma das grandes desenvolvedoras, fomentadoras de software livre dentro da empresa, Gabriel Doralvino, que tem mais de 35 anos de banco, então, são pessoas que têm grande engajamento com tecnologias livres. mas, ele é jovem. Pode avançar, por favor. O que é digitização? Não vamos confundir digitização com digitalizar documentos, com digitalização. Não tem nada a ver com colocar um documento e você colocar ele meio digital, transformar num arquivo. Digitização é um termo novo e até meio difícil de falar, né? Alguém consegue falar rápido digitização? E papi baquígrafo? Vocês estão bem, hein? Nem vou continuar, pode passar. Então, assim, o que é digitização? É um termo até novo para a gente aqui, porque a tecnologia tem avançado muito rápido, freneticamente, nesses últimos cinco anos, e surgiram vários termos, Big Data, Cloud, Grid, é tão difícil a gente guardar esses nomes e o que cada tecnologia pode ser essencial no dia a dia das pessoas, que... A gente tem que montar um novo sistema. A gente tem que montar o que é digitização? É uma tendência que será frequentemente abordada nas próximas décadas por empresas e líderes de seu negócio. O trabalho começa a ser muito adepto da mobilidade e acaba não existindo mais limites entre a nossa vida pessoal e o trabalho. Passa a ser indistinto. A gente não sabe quando a gente está trabalhando e quando a gente está fazendo o nosso trabalho ter interferência na nossa vida pessoal pela tecnologia. Então, esse monte de coisas se combinam e transformam vários aspectos do nosso dia a dia. Pode avançar, por favor? Pode avançar? Cerca de 90% dos trabalhadores criados nos próximos 15 anos vão exigir conhecimento de tecnologia. Então, todos nós aqui, eu vejo que é um pessoal na maioria que nasceu na década de 70, 80. Todos nós temos que estar imbuídos de tecnologia e viver com tecnologia até o último suspiro. então, o John Chambliss que foi um dos grandes líderes de tecnologia no mundo, foi presidente da CISCO durante 20 anos, eu peguei essa frase dele porque para mim é muito marcante, porque você dizer que 90% dos trabalhadores no mundo tem que conhecer tecnologia, a gente não teria como imaginar isso há 10 anos atrás. A gente achava, eu acho que muitos aqui que escolheram ciências da computação, licenciatura em computação, engenharia da computação não imaginavam que hoje as pessoas vivem de tecnologia, um médico, um advogado, enfim, todas as classes trabalhistas necessitam ter conhecimento de tecnologia. Nenhuma indústria ou empresa pasará ilesa pela onda da digitização dos negócios. Gartner é uma empresa de consultoria tecnológica, ela é mundialmente reconhecida, foi uma das empresas que acertou o fim do padrão HD-DVD em favor do Blu-ray, porque tinha uma briga muito grande de padrões de mídia há 10 anos atrás, sobre qual padrão seguir, e a Gartner falou, não, quem vai ganhar vai ser a tecnologia do Blu-ray, não o HD-DVD. E a Sony ganhou e a Toshiba ficou para trás. Então, assim, isso vai fazendo com que essas consultorias ganham notoriedade, passam a ser grandes videntes, grandes visionários. Então, também essa é uma frase que eu acho marcante, porque hoje, realmente, qualquer negócio tem tecnologia. Táxi tem aplicativo, as empresas que fabricam geladeiras, fogões, tem aplicativos, tem páginas no Facebook. Então, essa onda de digitização, realmente, ela permeia qualquer segmento da sociedade. Inclusive, até ONGs fazem aplicativos, né, para fazer doações, para facilitar. Para tudo tem um aplicativo hoje, né. Isso se confunde muito, como a gente falou lá atrás, porque a gente nem sabe o que esse cidadão está fazendo. Será que ele está usando o celular? Porque ele está enviando os dados de medição que ele fez na empresa de energia elétrica que ele trabalha para um website, para uma estatística, ou será que ele está mandando uma mensagem para a esposa? Se ele está vendo o tráfego no Waze para saber qual o melhor caminho para retornar para o trabalho? Se ele está recebendo uma bronca do chefe por alguma produtividade que ficou pendente, a gente não sabe, né, exatamente o que ele está fazendo. Por quê? o fator pessoal e o fator de trabalho, ninguém mais sabe quando é que está existindo. Ou melhor, ambos coexistem, né? Quem não usa o WhatsApp no trabalho e fala com o chefe ao mesmo tempo que está falando com a esposa? Quem não participa de um grupo de discussões técnicas e ao mesmo tempo participa de um grupo de piadas? Então, é uma mistura. Quem não usa o Waze para ir para o trabalho, mas também não usa o Waze para evitar congestionamentos ou os mais espertos quando bebem um pouquinho a mais ou abrem o Waze para ver se alguém marcou em polícia. Então, assim, é engraçado como a tecnologia hoje se mistura. as grandes empresas hoje mundiais são digitais. Empresas com mais de 10 bilhões de dólares de mercado, o Uber que foi banido de alguns países, o Twitter, o WhatsApp, o Pinterest, o Snapchat, o Airbnb que também acho que todos aqui conhecem, Dropbox, que trouxe o conceito de cloud mais perto da gente com a questão de jogar tudo na nuvem, ninguém mais grava arquivos locais, coloca tudo em servidores aí na China, na Índia, nos Estados Unidos. Então, essas empresas aí, que acho que grande parte das pessoas conhece, foram criadas em ambientes digitais e hoje valem bilhões. Então, o Banco do Brasil não podia ficar de fora dessa onda de digitização e também criou seus aplicativos. O autoatendimento do Banco do Brasil, há 10 anos atrás, ele provia apenas extrato, transferência, quase ninguém utilizava, muita tecnologia ainda não tinha o acesso que tem hoje. Então, você pega hoje uma aplicação do Banco do Brasil, ela tem mais de 500 funcionalidades, transferência entre pessoas, TED, DOC, depósito identificado, pagamento de boleto, leitor de código de barras, você pode depositar cheque pela aplicação, gerenciador financeiro, as pessoas podem utilizar pagamento de funcionários, podem realizar pagamentos de seus funcionários, podem fazer empréstimos, tudo isso veio da onda de digitização, essa questão cultural que nos invadiu de uma maneira tão violenta, que até nossos pais usam, acabou transformando as empresas, hoje o banco, ele está no bolso de cada um e você pode fazer tudo o que você faz em uma agência, você pode fazer no celular, você pode conversar com o gerente pela aplicação do banco hoje, entendeu? Então, quem é cliente do banco, quem conhece um pouquinho do banco, sabe dos recursos que vocês podem ter a partir dessas aplicações, aplicações de cartão de crédito, como o banco, foi o primeiro pioneiro a utilizar o padrão NFC, o padrão HCE, para poder prover o uso do aplicativo Ourocardia, no pagamento de transações sem o uso de cartão físico. Nós temos a Universidade Corporativa, ela também tem um aplicativo para cursos, para avaliações. O relatório anual do banco hoje, também está todo digitizado, está todo de uma maneira, como é que você fala, Ana? Cadê a linha? Que é tão importante hoje nos padrões móveis, que você fala para mim? A responsividade do acesso à informação, a pessoa tem um celular de 4.7 polegadas, ou um tablet de 10 polegadas, ou um mini tablet de 7, a pessoa quer ter o mesmo tipo de usabilidade nesses três dispositivos, então, nisso também a digitização foi muito importante para criar esses padrões de responsividade. Pode passar, por favor? eu vou andar rápido, porque é 50 minutos, mas depois nossos contatos vão estar no último slide, vocês podem mandar e-mails para tirar qualquer dúvida. O que a gente tem, então, a ver o software livre com essa onda de digitização? Tem tudo, né? Boa parte dessas tecnologias só foram possíveis por causa do software livre. No banco, a gente usa em videoconferência, na TV corporativa, no autoatendimento, como eu acabei de falar no slide anterior, na universidade corporativa, também a gente mostrou o aplicativo da Unibb, e na mensagem instantânea, que é utilizado entre os gestores. Pode passar, por favor. Bom, tem o colega aqui, o André, que é nosso profissional de TI na área de cartões. Cadê o André? O André é um dos grandes desenvolvedores aí do banco, um dos talentos da tecnologia, que é composta por 4 mil funcionários e participa desse projeto, que é a utilização do celular como meio de pagamentos, emulando o seu cartão de crédito, Visa, por enquanto Visa, mas a gente vai prover isso para outras bandeiras. Que é a tecnologia Host Card Emulation, que quem tem Android conhece, que a partir do KitKat na versão 4.4, você com o celular NFC, você pode usar a API e essa API da Google, que é aberta, a gente pode desenvolver outras aplicações para emular cartões, ela conversa com o elemento de segurança do seu cartão, do seu chip, que aí já é uma coisa fechada, é um código proprietário, mas a Google não usa esse elemento de seguro, mas isso daí é opcional, depende do que a pessoa precisa, no caso do cartão, precisa ter essa segurança. Fala com o teu NFC do teu celular, quem tem celular com NFC aqui? Legal, tem bastante gente, então, a gente vê que celulares com NFC são caros, são a partir de mil reais, a gente sorteou, vai sortear dois hoje, um a gente vai sortear aqui entre vocês, e o outro vai ser para quem escrever a melhor frase no cadastro lá no Tecnologias Abertas. Mas isso é o futuro, o NFC falando de cartões, de emular um cartão, é só um pedacinho, essa é uma tecnologia que todas as empresas que utilizam meios de pagamentos digitais vão ter que se adequar, porque o meio físico hoje, para praticamente tudo, é o seu smartphone, é o seu computador de bolsa. Então, a Google saiu na frente com o HCE, não baseado no elemento seguro, disponível apenas a partir do 4.4, mas que mudou uma série de meios de pagamentos nos Estados Unidos. Hoje, o Google Wallet, é o wallet que fala, inglês? É o maior mercado, assim, Best Buy, Amazon, estão indo para o Google Wallet, que é um padrão aberto. É um padrão que a Google quer externalidade, quer que, quanto mais fornecedores utilizem, melhor. A Apple, tem o Apple Pay que é um padrão fechado, é um padrão que a Apple quer ter todo o controle, como ela já faz com a Apple Store, com o iTunes Store, que é uma coisa que ela detém o monopólio, ela é o principal campo, a Google, não, ela fragmenta o negócio, que é mais interessante para pequenos. Então, vai ser uma briga boa nos próximos anos, eu acredito que o padrão HCE seja o que tem a maior externalidade. Começou agora essa briga, mas eu acredito que, como, na minha opinião, que a Google ganhe com esse método de pagamento. na questão de webconferência, a gente está utilizando dois tipos de software livres, o Hedge 5, alguém conhece? Hedge 5? É sensacional esse produto, porque você faz videoconferências sem custo algum, ponto a ponto e também dois, três, quatro, cinco, até quantos utilizadores o teu servidor aguentar. Vale a pena vocês pesquisarem, porque hoje, videoconferência, por mais que a gente tenha hangout, Facebook, Messenger, são tecnologias que são baseadas em Java e tendem a perder, a cair em desuso por causa do padrão WebRTC. E o Hedge 5, ele já está se adequando ao padrão WebRTC. No banco, nós utilizamos as duas tecnologias. O nosso Media Server ali, aquela caixinha ali, ela pode ser baseada em HTML5, que a gente usa na nossa TV corporativa, com o Gabriel daqui um pouco vai falar um pouquinho, e também pode ser baseada em Flash. Por que nós adotamos Flash agora? Porque o WebRTC, essa outra caixinha aqui que faz o proxy, ele ainda não está disponível em todos os browsers, navegadores. E tem muito cliente que ainda usa o Internet Explorer e Safari. Então, são navegadores que ainda não se adequaram aos padrões W3C baseados em WebRTC. Então, a gente usa Flash para atender o cliente na videochamada, porque todo mundo tem Flash instalado, né? Quem tem Flash instalado aqui? Aí, 90%, né? Quem não levantou a mão, não quis levantar mesmo. Mas, todo mundo usa Flash, né? Para abrir... YouTube precisa de Flash. Grandes portais precisam de Flash. A Google não migrou todos os vídeos delas para... Todos os vídeos para padrão HTML5. Ainda boa parte necessita de Flash. Então, assim, como é um padrão que ainda está sobrevivendo, assim como Java, a gente manteve utilizar o Media Server em Flash. Mas, eu também acho que nos próximos cinco anos, Java e Flash vão morrer. A gente vai partir para só HTML5 e padrões WebRTC, padrões WTC. O consórcio vai acabar vencendo essa briga, porque é formado pelo Mozilla Firefly, pela fundação Mozilla e pela Google. Então, eu acho muito complicado a Apple e a Oracle conseguirem manter a máquina virtual e o FlashPay nos navegadores. Inclusive, a Google vai descontinuar o Java no Chrome. Já era para ter descontinuado ano passado, mas esse ano ela descontinuou. Você tem que fazer algumas configurações para o Java funcionar. Então, eu acho que o futuro é isso, é ali, é aquela caixa ali. WebRTC e HTML5 lá em cima. Esse é um exemplo de uma videochamada que hoje ocorre nas agências do banco com atendimento estilo. Até o final do ano a gente deve ter 100 agências atuando desse jeito, onde o cliente quando ele não pode estar presencialmente na agência, ele faz um contato com o seu gerente, marca um horário e aí ambos acessam essa sala e conversam, trocam arquivos, ele pode compartilhar a tela dele com o cliente e tem um chat, isso tudo aqui em software livre. 100% software livre. servidor Endinex com FPM, com Red 5 e com Screen Share também baseado em Red 5. Custo nenhum para o banco, a não ser, claro, rede, servidor, energia elétrica e manter os profissionais que cuidam desse produto. pode passar, por favor. Vou trazer o analista Gabriel, que é um dos grandes responsáveis pela TV e rádio corporativa do Banco do Brasil. É um projeto novo, começou há dois anos atrás, é de grande dificuldade, porque o banco é uma empresa enorme e implantar uma tecnologia baseada em HTML5 não é muito fácil ainda, devido a não existir uma padronização completa em todos os navegadores. Então, vou passar aqui para ele, para ele passar a experiência dele, porque é um projeto enorme e a gente deve colher frutos aí no médio e longo prazo apenas. Primeiramente, boa tarde, pessoal. é um prazer estar aqui representando o banco e nós usamos a TV corporativa para fazer nosso endomarketing, para divulgar campanhas internamente no banco, estratégias e isso ajuda muito a empresa a chegar nos seus objetivos. Certo? A gente teve a opção, depois de algum estudo, de utilizar software livre para fazer a TV, porque os outros softwares de streaming pagos não é uma coisa muito barata, não é uma tecnologia barata. E para implantar esse software, nós tivemos muitas dificuldades para implantar esse projeto. Primeiramente, em relação ao tamanho da banda das agências, que imagina aí, quanto vocês acham que uma agência tem de link dedicado? Quem tem alguma ideia? A gente tem a menor que é 64K, que ela é via satélite, que é de um lugar remoto, de um lugar empresa continental, ela tem, na verdade, nem continental, ela é mundial, está presente em Tóquio, Milão, Madrid, Miami, e a gente tem muito problema com o link, porque o link é muito curto, é muito baixo, e surgiu esse desafio, que seria fazer um streaming de áudio e vídeo passar em uma banda tão pequena. E também, a outra questão seria a quantidade de pessoas, por exemplo, a agência só tem 64K para fazer negócio, para mandar as mensagens do TAA, sacar dinheiro, caixa, e ainda mais passar um streaming da TV, quer dizer, é bem restrito mesmo. E imagina se duas pessoas dessa agência quisessem assistir. a gente vai duplicar o streaming. Enfim, nós tomamos a decisão de reduzir bastante o pacote, de eliminar um pouco a qualidade, para poder conseguir atingir todo mundo. A ideia da empresa seria conversar com todos os funcionários, mais de 120 mil. E aí, a gente instalou como se fosse uma CDS, um replicador em cada agência e tivemos muita dificuldade com isso. Fizemos um replicador em Shell Script, não foi muito fácil, mas acabou resolvendo. E... fizemos também um hash de velocidade, porque a gente tem a agência de 64K e a gente tem a agência de 1Mb, que é o maior link que o banco tem para a agência. a gente testa a velocidade da rede e manda áudio e vídeo com melhor qualidade ou com pior qualidade naquele momento, para conseguir atingir todo mundo. O padrão que a gente usa no streaming de vídeo é o WebM, que foi criado pela Google, um container de áudio e vídeo. E é isso, tivemos muitas dificuldades, muitos desafios, enfrentamos isso por ser um produto estratégico para o endomarketing da empresa. Você pode passar, por favor? Aí a gente tem um pouco da topologia que a gente desenhou para a TV. Nós temos o nosso pool de servidores, certo? Onde a gente roda o punto com Apache, FMPEG e a máquina virtual Java com Stream M, e desse pool de servidores nós entregamos para 7 mil agências 350 prédios do banco e mais em torno de 10 prédios no Rio e São Paulo, separados. Isso aqui é de uma forma separada. E aí a gente também encontrou outro desafio que é em relação à rede. No Nordeste, por exemplo, a gente tem a Oi, em São Paulo, a Telefônica, que é viva, eu acredito. Temos também a Embratel, no norte do país. E como a gente vai trabalhar com uma rede tão heterogênea? Foi um desafio que a gente teve, foram muitas horas de trabalho, muitos dias de trabalho e pensando em fazer um padrão para que esse streaming conseguisse passar em todas essas redes e entregar para todo mundo desde o lugar do centro, sei lá, em Brasília ou São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul ou num lugar mais remoto do Brasil. E com isso a gente conseguiu atingir o objetivo da empresa que é fazer o a TV e falar com todos os funcionários de uma vez só com custo relativamente baixo. É isso, pessoal, em relação à TV. Obrigado, Gabriel. Ficou nervoso? Um pouco. Pessoal, pronto? Primeira apresentação dele. Primeira apresentação. o nosso colega fez um trabalho assim de primeiro nível porque conseguiu fazer chegar à TV a mais de 7 mil pontos e com uma heterogeneidade tão alta de links de comunicação, links de 1 megabit, links de 512 cabits, links de 128, é difícil. a gente tem uma limitação de tráfego no site central em Brasília de 4 gigabits. Só que dentro desses 4 gigabits que a gente tem já está sendo utilizado em torno de quase 3 gigabits só com negócio. Acesso à intranet, acesso à plataforma de negócios, os TAAs, terminais de autoatendimento, terminais de caixa. Então, só sobra para ele em torno de 300 megabits para usar. Então, ele tem que fazer o sinal da TV corporativa chegar a 7 mil pontos, a mais de 100 mil estações com uso apenas de 300 megabits por segundo. É muito difícil. A gente utiliza o máximo de compressão graças ao software livre, ao padrão WebM, que é o padrão HTML5, a exemplo do WebRTC. E com isso a gente chega entre 15 cabits para áudio, apenas rádio, até 80 cabits para vídeo. Chega a ser até menor que o que está sendo transmitido aqui no Fizzle, no padrão AGV Vorbis. Então, assim, é um projeto que merece muito respaldo, merece muito carinho por parte da tecnologia, porque é um case muito difícil de se atender com as heterogeneidades que a gente tem na rede. Outro software livre da era digital é o padrão XMPP. Quem conhece aqui? É um padrão antigo, mas ganhou notoriedade com os aplicativos digitais. Hoje, o WhatsApp usa o XMPP, o Telegram, o Google Hangout. esses três usam o XMPP. Cada um faz algumas alterações no código para atender determinados tipos de CHAP. O CHAP são os protocolos que falam assim, tem direito a avatar, pode trocar arquivo, pode usar nickname, tempo de atualização do perfil, está online, está offline, pode ficar invisível, bloqueio. Então, tem um monte de protocolos dentro do XMPP que essas empresas usam. Aí, a gente criou o ZapBB. Como eu falei lá no início que as pessoas hoje usam o pessoal e o trabalho, os mesmos aplicativos, o aplicativo que fala com a esposa, fala também com o colega de trabalho, a gente criou um para criptografar as mensagens. O ZapBB é um WhatsApp só para uso dentro do BB. A gente usa a tecnologia OTR, que é Off the Record, que faz toda a criptografia das mensagens entre os dispositivos através de chaves e evita que essas mensagens fiquem guardadas. Por quê? Porque hoje a gente sabe que os celulares às vezes a gente esquece no banheiro, às vezes a gente esquece no restaurante e, poxa, tem gente que troca mensagens corporativas que tem um conteúdo confidencial nesses aplicativos. Então, é muito perigoso para o trabalhador hoje usar um Facebook e um WhatsApp para falar com o chefe e falar de assuntos que envolvem interesses particulares, interesses particulares de uma empresa. Então, o ZapBB foi criado para isso, para segmentar esse ambiente de mensageirinha instantânea e ser apenas específico para uso do negócio. Então, a parte da gerência executiva do banco já utiliza e a gente tem visto bons resultados, eles têm gostado. Ele é muito parecido com o WhatsApp, ele fica com o login do banco ali verde quando alguém está online, tem um cadeadinho quando a mensagem vai criptografada, você pode tirar foto, pode gravar áudio igualzinho o WhatsApp, só que ele é totalmente criptografado. O Telegram já é criptografado, só que esse aqui é do nosso servidor, então evita que as informações possam ser acessadas por terceiros. nós também prospectamos, estamos ainda em caráter de prospecção nuvem de arquivos com allcloud, alguém conhece? muito bom, software livre de altíssimo nível, nível assim de Dropbox, vale a pena vocês conhecerem, de repente até instalarem nos seus domínios particulares, porque realmente ele monta uma nuvem de arquivos com uma segurança e uma qualidade de gerenciamento de cair o queixo. Esse wallcloud já ganhou por três anos consecutivos em summit codes, em grandes eventos de código aberto, como uma das tecnologias mais inovadoras e mais disruptivas, aquelas que vão trazer grandes vantagens para negócio. Nós só temos dez minutos, então a gente quer guardar com vocês o nosso muito obrigado, eu vou passar para o Doralvino para o encerramento, não batam palmas ainda, batam palmas depois, nós vamos fazer o sorteio de camisetas, de brindes, então eu vou passar aqui para o nosso mestre aqui e fazer o encerramento, tá? Muito obrigado por vocês, por terem me ouvido e desculpem por qualquer coisa que eu falei. você é um bom funcionário, vai longe o senhorinho, vai até safucar ele. Bom, pessoal, o que a gente queria fazer com vocês era duas palestras de forma integrada, quem assistiu as duas palestras aqui, pessoal? Todo mundo atrás do smartphone, né? Mas olha só, o que a gente queria fazer com essas duas palestras é que vocês percebessem duas coisas, primeiro o estágio que existe hoje no Banco do Brasil do uso do software livre, ou seja, esse histórico de 10 anos consolidado de utilização no maior banco da América Latina, ou seja, um testemunho, um exemplo, uma comprovação do poder e da capacidade do software livre em inovação, em sustentabilidade e em segurança, porque o maior banco da América Latina com 62 milhões de clientes não ia usar se não tivesse confiança e convicção do que está fazendo. E para nós dentro do banco é uma alegria, pessoal, queria agradecer muito vocês aqui que estão assistindo a gente, mas para nós dentro do banco é uma alegria, por quê? Porque dentro do banco também tem essa discussão que tem hoje na sociedade em relação ao software livre ou usar o software do proprietário, ou seja, isso é uma discussão que nunca vai ter fim, é uma disputa, é uma disputa ideológica, é uma disputa política e é uma disputa econômica. Então, é muito importante, eu quero fazer um achamento especial para vocês aqui que a gente viu um histórico no Banco do Brasil, a gente viu como é que está hoje e construindo um pouco desse futuro que tem pela frente. O futuro do software livre vai continuar com a nossa participação no Banco do Brasil, com esses técnicos maravilhosos que estão aqui com a gente trabalhando, nós temos 4 mil funcionários hoje na área de tecnologia do Banco do Brasil, além de outros prestadores que trabalham junto com a gente, mas o fundamental é essa simbiose, esse compartilhamento, essa participação generosa do software livre com a participação de vocês. E o maior exemplo está aqui no palco, pessoal, eu tenho 37 anos de banco, logo estou pendurando meu chapéu e procurando outros desafios aí e tem uma gurizada nova que vai tocar o barco aqui dentro do banco. E ao mesmo tempo que a gente faz o convite, porque eu fico muito feliz de ver muita gente nova aqui na plateia, com gente experiente, que nem o Américo ali que começou comigo na década de 60 lá, software livre, gente nova, gente experiente para trocar, porque é importante manter acesa essa chama, manter o espírito do software livre no ar e sair para a disputa, a disputa de corações e mentes na construção de uma nova sociedade que é possível e o nosso exemplo já demos, um banco público, um banco da sociedade brasileira, um banco que tem o seu jargão que é o banco bom para todos, e assim a gente é bom para todos, porque o software livre é bom para todos, porque o nosso compartilhamento é bom para todos e essa troca, essa interação, essa nossa simbiose é bom para todos. Aqui está nascendo um novo futuro com gerações novas participando que vão construir e continuar essa ideia e continuar esse trabalho. Para poder agora fazer o encerramento com chave de ouro, né pessoal? Oiê, vamos levantar o celular aí, todo mundo levantando o celular, eu já sortei 10 camisas aí, eu já sortei 10 camisas ali, estão ali elas ali, vamos se preparando, já sortei 10 camisas aí, já vi várias, aqui está ganhando, hein guria, tá pessoal aí, olha lá outra lá, eu já sortei se apareceu alguém com o Android com o logo do banco na barriguinha. Alguém apareceu aí o Android com o logo do banco na barriguinha? Olha o seu celular aí. Hã? Ele ali? A cabiseta. Não, o logo do banco, o Android com o logo do banco na barriguinha? Não, não apareceu aqui. Todo mundo com o camiseta bebê. Hã? Tem que ligar o desafio bebê, tem que aparecer o Android com o logo do banco na barriguinha. Assim, mais ou menos como o Diniza, assim, o tamanho do Diniza. Quem tiver com uma camiseta aparecendo, acabou de ser premiado com uma camiseta. Eu agradeço a todos que conseguiram abrir o aplicativo e vocês foram parabenizados com uma camiseta. Hã? Não, tem que ficar e desafio o bebê. Não é esse aqui. Tem que aparecer o Android, assim, gordinho, que nem eu aqui. Pessoal, nós agora iremos sortear o celular, hein? Smartphone A5, 4G, dual chip. Tá, pessoal? Quem tiver com dificuldade aí, olha ali se está iniciado o aplicativo. Tem que estar iniciado o aplicativo. Pô, Américo. Ah, conseguiu. E clica no desafio bebê, pessoal. Vamos preparar aí? Aperta só uma vez, tá, Diniz? Olha, levanta os celulares aí. Todo mundo levantando aí, pessoal. Todo mundo levantando, atenção, atenção. Diniz, 3, 2, 1, já. Alguém apareceu o pinguim? Tem que aparecer o pinguim com o bebê na barriguinha. Nada. Continuar só carregando. Não aperta de novo, senhor. Lá vai de novo. Não, segura, segura aí, querido, segura aí. Tá, vamos ver quem aparece. Oi? Não, qualquer rede. Independente. 3G é melhor, mais rápido. Carrega. Carrega, pessoal, aí. nada por enquanto. Tem que aparecer o pinguizinho carregando com os ponteiros, tá brigando ainda pelo sorteio. Só quando apareceu o Android com o login do banco, é que ganhou o celular. é que quando está carregando ainda está participando do sorteio. É, mas é um Android com o login do banco. É, porque eu não sou um Android, aqui é um que tem uma barriguinha. Oi? Atenção, atenção. Aqui lá, ó. Pode vir aqui, por favor. Traz aqui para a gente ver. Eles estão hackeando o sistema aí. Estão hackeando o sistema. Essa gurizada aprende rápido, hein? Eu disse para te... Vamos ver pelo horário. Oi? Não. Esse aqui. Esse aqui. Ó. Esse aqui está sem o... Ganhou ele aqui. Qual o celular? O que? O iPhone. O iPhone ganhou. O iPhone ganhou. Para ele. Para ele. Gente, a gente vai fazer o desempate, vendo ali quem foi que... Quem se cadastrou primeiro. Tá. É que como... A internet aqui está lenta e a gente faz o sorteio e para gerar o timestamp, acaba que, pela demora, mais um acaba de ser sorteado. É por causa... Pela lentidão. Quem está com a camiseta, ganhou a camiseta. Também quem instalou o aplicativo, se a gente tiver camisetas disponíveis, a gente entrega para todos.